E aí galera, tudo bem? Hoje vamos apresentar mais um vídeo do DCS World, no ADC World Rock. Hoje vamos apresentar mais um vídeo de replay. É mais para mostrar como é possível usar o ADC contra a arma antiaérea, a ZSU-23A Skiller. É pessoal, aquele Skiller, aquele canhão é terrível, né? Principalmente quando ele está nos surpreendendo. Mas é possível pegar ele só com canhão, por isso vou passar um vídeo bem rápido, sem muita edição, só para vocês verem. Vê se curte aí e aprende alguma coisa. Foi! Ah é, só um lembrante. Fique bem alto, fora do alcance dele. Valeu! 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 Pull up! 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 Pull up!